Quem é bom balanço, levanta os dois braços e bate na palma, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí Cante o tiquibum Tiquibum, tiquibum, tiquibum Cante o tiquibum pra ficar legal Se você quer provar, sambaí, sambaí Pra ver no que dá, pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar o tiquibum pra ficar tudo azul Se você quer provar, sambaí, sambaí Pra ver no que dá, pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar o tiquibum pra ficar tudo azul Vem dançar comigo Tiquibum, tiquibum, tiquibum Tiquibum, tiquibum, tiquibum Dale Tiquibum, tiquibum, tiquibum Vem pro tiquibum pra ficar legal Tiquibum, tiquibum, tiquibum Dale Agora as mãozinhas... Bate na palma, faz! Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Tá lindo, maravilhoso! Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção Você que tá no trampo do outro lado do balcão Você que tá na praia, vê se larga amareci Vem dançar, curtir que bom Você que tá no carro, tá ouvindo essa canção Você que tá no trampo do outro lado do balcão Você que tá na praia, vê se larga a marizinha e vem dançar Quem quer dançar o tiquibum? Tiqui-tiquibum, tiquibum, tiquibum Vem pro tiquibum pra ficar legal Tiqui-tiquibum, tiquibum, tiquibum Tiqui-tiquibum, tiquibum, tiquibum Vamos comigo, vai! Bate na palma pra saber que cê tá aí Se você quer provar, sambaí, sambaí Pra ver no que dá, pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar o tiquibum pra ficar tudo azul Se você quer provar, sambaí, sambaí Pra ver no que dá, pode vir, pode vir Sou o que faltava, vem dançar o tiquibum pra ficar Quim, 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 quim Tiqui-tiquibum, tiquibum Tiqui-tiquibum, tiquibum Tiqui-tiquibum, tiquibum Tiqui-tiquibum, tiquibum Cante o tiquibum pra ficar legal Tiqui-tiquibum, tiquibum Tique-tique-bom, tique-bom, tique-bom Tique-tique-bom, tique-bom, tique-bom Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí, vai Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí Alô Rio de Janeiro, Bate na palma pra saber que cê tá aí Minas Gerais, Bate na palma pra saber que cê tá aí Alô Recife, Bate na palma pra saber que cê tá aí Alô Salvador, Bate na palma pra saber que cê tá aí Bate na palma pra saber que cê tá aí